Salve nação, vamos direto e reto para as notícias do Flamengo. Bom, vamos começar falando sobre uma grande notícia, uma excelente notícia. Ele voltou, ele mesmo, Eric Pugá, está de volta ao Flamengo após disputar a Copa América com a Seleção Chilena. A Seleção Chilena fez a campanha epífera da Copa América, não passou da primeira fase, não ganhou sequer um jogo e o Eric Pugá vai voltar para o Flamengo. A expectativa é que o jogador desembarque no Rio de Janeiro de segunda para terça-feira, no máximo terça-feira e o Flamengo até vive a expectativa de relacionar o jogador para o confronto de quarta-feira contra o Atlético Mineiro fora de casa lá em Belo Horizonte. Com certeza o Pugá vai ajudar demais o Flamengo aí, que o Flamengo está muito desfocado por conta dessa Copa América, enfim, mas a gente está sobrevivendo aos poucos aí e está dando tudo certo, graças a Deus. Tá bom, pessoal? Bora mudar de assunto, mas antes peço para você deixar o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante. Fazer a sua inscrição aqui no canal também. Aqui embaixo, no Mutasão, inscrito, inscrever-se. É só você clicar aí que você automaticamente já está inscrito. Tá bom, pessoal? Segunda-feira começando com muitas notícias do Flamengo, tá bom? Mudando de assunto agora sim, ontem, após a vitória contra o Cruzeiro, o Marcos Braz, ele deu uma entrevista ali para a imprensa e a pergunta não poderia ser outra, né? As perguntas não poderiam ser outras a não ser falar sobre Gabigol. Ele basicamente disse o que a gente falou aqui para vocês nos vídeos anteriores, né? Ele abriu o jogo em relação ao Gabigol, disse que a proposta que o Flamengo apresentou estava dentro dos padrões que a diretoria pensava. O Gabigol, ele confirmou que o Gabigol recursou a proposta e disse também uma coisa muito importante. Ele falou que o Gabigol está no mercado, o Flamengo está disposto a negociar o jogador, mas só vai liberar o jogador neste meio do ano se tiver alguma compensação financeira, ou seja, se algum clube pagar para tirar o Gabigol do Flamengo nestas anelas do meio do ano. Se não, ele não vai cumprir mais os seis meses de contrato até dezembro e se não chegar na proposta no meio do ano com a compensação financeira, ele deve sair do Flamengo de graça no final do ano. E você sabe que tem vários clubes monitorando a situação do jogador. O Palmeiras é um deles, apesar de eu não acredito muito nesse interesse do Palmeiras no Gabigol, o que eu sei é que o Cruzeiro vem forte na contratação deste jogador, tá bom, pessoal? O Cruzeiro está disposto a pagar o maior salário do país para o Gabigol, pois é. Se ele for para o Cruzeiro, ele vai ganhar o maior salário do país na casa dos 3 milhões de reais por mês. É uma coisa assim absurda, rapaz. É o grande contrato da vida dele, né? Porque no Flamengo ele não vai ganhar isso e no Cruzeiro ele pode ganhar até 3 milhões de reais por mês. E falando em Cruzeiro, uma notícia muito importante que deve até acelerar uma possível negociação do Cruzeiro e Gabigol é que o Cruzeiro vai passar esses dias lá no Rio de Janeiro. Inclusive vai treinar no CT Ninho do Urubu. Por quê? O Cruzeiro do Rio, ele vai para Santa Catarina, onde enfrenta o Criciúma pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Acho que é na quarta ou é na quinta-feira? Se eu não me engano é na quarta. Vai fazer os treinos no CT do Flamengo e depois viaja para a Santa Catarina para fazer esse jogo contra o Criciúma. E segundo o jornalista, que estava fazendo o jogo pelo Sport TV, o jogo do Flamengo, falou que deve ter reuniões entre o Marcos Braz e o Alexandre Matos. Ele disse também que lá nos corredores do Maracanã, ali na porta dos vestiários, tiveram aí uma longa conversa, os membros da diretoria do Flamengo com os membros da diretoria do Cruzeiro. Uma coisa é certa, com certeza eles vão se reunir durante esses dias para tratar sobre o assunto Gabigol. A gente deve saber aí alguma novidade nos próximos dias, tá bom pessoal? Outro clube que fez proposta para o Gabigol segundo o Globo Esporte é o Santos. Segundo o Globo Esporte, o Santos fez uma proposta de 2 milhões de reais por mês para o Gabigol. E aguarda aí a resposta, quer saber como é que o Santos vai pagar 2 milhões de reais por mês, rapaz. Um time que está na Série B. Eita, meu Deus do céu, muita autoestima para esses caras, viu? Muita autoestima. Ainda falando sobre o Marcos Braz, Marcos Braz disse que a decisão de tirar o Gabigol do jogo contra o Cruzeiro e dos Jogos Futuros do Campeonato Brasileiro até definir essa situação se ele fica ou sai, foi junto com o seu empresário para não prejudicar o jogador. Porque se o Gabigol jogar 7 partidas pelo Campeonato Brasileiro, ele não pode mais atuar por outra equipe, tá bom pessoal? Mudando de assunto, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Ontem o Flamengo conseguiu aí mais uma grande vitória, uma vitória muito importante para a gente permanecer aí na liderança do campeonato. Temos 26 pontos, o Botafogo 24, o Palmeiras que joga hoje às 8 horas da noite tem 23, né? A gente tem 27 pontos, perdão, o Palmeiras tem 23. Se ganhar vai para a vice-liderança, o resultado aí secando o Palmeiras, um empatezinho já está muito bacana, né? Ontem vencemos o Cruzeiro, o Flamengo fez o gol no primeiro tempo, depois deixou muito espaço, mas o Aspera foi lá e fez o gol. E na bola parada no segundo tempo a gente fez o gol de cabeça com o Fabrício Bruno, mas na bola parada decidindo para o Megão. Quero destacar a participação do Lohan, pessoal. Muito abaixo do esperado, muito abaixo mesmo. A gente sabe que ele tem 17 anos, é um jogador ainda novo, vai aprender, mas ele teve mais uma partida muito ruim. Acho que o Tite tem que tirar ele do próximo jogo, poupar mesmo o garoto de críticas, porque ele até foi vaiado no jogo contra o Cruzeiro. Então no próximo jogo contra o Atlético, tirar o garoto, deixar ele no banco, começar no banco, para cuidar dele. A gente sabe que ele tem muito potencial, mas nos últimos jogos ele tem jogado muito abaixo do esperado. Tá bom, pessoal? À noite eu volto aqui com o vídeo por volta das 8 horas, para a gente falar sobre as notícias dessa segunda-feira, tá bom? Desejo a você uma boa semana. Se você gosta desse conteúdo, peço para você deixar o like, fazer a sua inscrição aqui no canal, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um forte abraço e até à noite, quando eu volto com mais um vídeo. Tchau. Tchau.